No vídeo de hoje nós vamos falar de podcast ou de audiobook. Eu vou mostrar pra vocês algumas ferramentas aí pra vocês fazerem um podcast ou um audiobook. Pra quem não sabe o que é podcast, acredito que todo mundo saiba, mas vale a pena falar um pouquinho. Podcast é um áudio, quando você deixa um áudio a respeito de alguma coisa. No nosso caso, vai ser do nosso conteúdo do curso. Então, por que fazer podcast? Por que a importância de fazer um podcast ou um audiobook? Eu acho que isso melhora bastante a acessibilidade do seu curso. E aí a gente tá falando de acessibilidade de uma maneira geral pra todo mundo, não só para os cegos, por exemplo. A gente tá falando de uma maneira geral, vai ajudar muito quem é cego, mas também vai ajudar as pessoas que normalmente acessam o ambiente e querem ler um texto. Eu usaria um podcast nas seguintes situações. Por exemplo, você pode pegar lá o seu PDF, começa a ler, narrar o seu PDF, gravando este áudio e depois você disponibiliza junto com o PDF. Então, a pessoa tanto poderá ler o documento quanto ouvir. Então, ela pode baixar e ouvir mais tarde, pode entrar no canal do podcast e ouvir depois. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai ajudar as pessoas que não enxergam bem ou não enxergam absolutamente nada e vai poder ouvir, não é mesmo? Então, é bem bacana. Também vou mostrar uma outra ferramenta aqui de você fazer um audiobook. Quer dizer, você vai copiar o texto que você tem e vai colar, vai transformar isso para um áudio, tá? É claro que aí fica um pouco robotizado, porque a voz é robotizada, mas, ainda assim, é melhor do que você não ter... Os leitores de tela têm essa voz robotizada. Então, para quem usa leitor de tela, vai agradecer você imensamente se você ter este tipo de material, ao invés de você não ter absolutamente nada, tá bom? Então, vamos para a tela que eu vou mostrar para você. Ah, é mais importante de tudo. É tudo livre, é tudo free, tudo gratuito, tá ok? Então, vamos lá para a nossa tela que eu vou mostrar isso para vocês. A primeira coisa aqui que a gente tem que falar é qual é a diferença aí, o que diferencia um podcast de um audiobook, ou os dois são exatamente a mesma coisa. Eu não encontrei ou não tem nada muito técnico que defina o que é um podcast ou o que é um audiobook. Mas tem algumas falas aí que indicam que podcast é um conteúdo mais solto, um conteúdo mais livre. Livre no sentido de conteúdo mesmo, que normalmente é uma entrevista, é um artigo pequeno, ou é um texto que você transcreveu aí, ou que você passou para a linguagem de áudio. Enfim, é algo mais solto mesmo. E, na maioria das vezes, é até um conteúdo gratuito também, liberado em canais de podcast. Então, de uma maneira geral, é algo mais solto, mais livre. No caso do audiobook, como o próprio nome propõe, é um livro, ou seja, ou alguém fez um livro digital em áudio, ou pegou um livro e passou para áudio. Então, ele tem uma estrutura diferente, ele tem uma forma diferente, ele tem um objetivo diferente. Eles são áudios mais longos em algumas vezes, tá bom? Aqui no Moodle você pode fazer isso, e eu vou mostrar para vocês as diferentes maneiras de se fazer isso, e aí você determina qual ali é a melhor forma e o que você vai utilizar. Vamos começar aqui pelo mais básico, que é o seguinte, eu vou entrar aqui em um curso de teste qualquer, e aqui eu estou, está vendo que aqui eu já tenho dois áudios, dois playerzinhos de áudio. Vou ativar edição, e vou mostrar para você uma ferramenta nativa do Moodle, que já faz alguma coisa, que já dá para você brincar. Eu vou colocar um rótulo, mas você pode adicionar qualquer recurso que tenha esse editor aqui em cima, tá? E aqui você tem um microfone, gravar um áudio. Aqui você já pode gravar o seu podcast, só que ele tem algumas limitações, uma pequena limitação. Quando você começa a gravar, você tem um tempo de dois minutos, você não consegue gravar áudios maiores do que dois minutos, tá ok? Então, quando você vai usar este recurso? Ele é bem legal para você inserir quando você for dar um feedback para o aluno, ou passar algum áudio curto, enfim, um enunciado. Por exemplo, aqui nesse rótulo eu poderia estar passando um enunciado que eu já fiz em texto, eu colocando ele também na linguagem de áudio. Isso é muito bom para acessibilidade, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas você tem uma ferramenta muito importante aqui, que é a nativa do Moodle, tá? Ela só funciona aqui no editorato, tá? E também nas versões mais novas do Moodle, se eu não me engano, a partir da 3.5, este ícone aqui já aparece, tá bom? Deixa eu salvar e voltar aqui, a gente vai ver aqui como ficou, tá vendo? Este cara aqui, eu acabei de gravar, tá? Então, imagina que você tem um enunciado de uma atividade, um enunciado ou um texto pequeno, e você também quer colocar isso em áudio, quer dizer, você vai ter as duas versões, em texto e em áudio. Então, é bem bacana, por quê? Porque você torna o seu curso acessível. Ou seja, pessoas que têm dificuldade em enxergar, ou pessoas que são cegas, ou pessoas que têm problema de contraste da cor do texto com o fundo, estão com dificuldade de ler o texto, elas podem simplesmente ouvir. Ou, às vezes, nem tem nenhum problema, assim, de visão. Às vezes, a pessoa, ela está no aeroporto, ou está com as vistas cansada, não está querendo ler, mas está com o fone de ouvido e quer ouvir. Então, você privilegia também esse tipo de participação. Então, é bem bacana. A outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, e aí ela não é nativa do Moodle, vocês têm que instalar, é a ferramenta do H5P. A gente já tem um curso pronto de H5P. Se você tiver interesse em fazer esse curso, você tem que entrar lá no seu moodle.com.br, que aí eu vou disponibilizar. Ainda ele não está lá disponível para venda, mas vou colocar agora por esses dias, tá bom? E ele vai já entrar com preço promocional. Mas é bem legal que eu ensino a mexer em todas as ferramentas do H5P, tá bom? E uma delas, que é justamente o tema deste vídeo, é o gravador de áudio, o áudio recorder. Com esta ferramenta aqui no seu moodle, você consegue gravar áudios maiores. Então, na medida que você pode clicar aqui em gravar, você vai falando, e está vendo as ondas aqui, estão sendo emitidas, e eu estou gravando aqui o áudio. A grande diferença desta ferramenta para a ferramenta do moodle, nativa do moodle, é que aqui eu consigo gravar, como eu falei, áudios maiores, né? De 4, 5 minutos, 20 minutos, e ela não salva. Depois que você termina, ele não salva, tá? Ele vai ficar aqui, eu vou dar como pronto. Então, eu fiz uma gravação de 24 segundos, e ele fica aqui disponível. Se eu sair desta página, ou atualizar esta página, isso aqui some. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o download. Eu clico neste botão e salvo no meu computador. Depois eu subo no moodle, eu faço o upload no moodle, aí sim, tá? Então, ou seja, se eu der um F5 aqui, este áudio, ele some, tá vendo? Ele acabou de sumir. Então, é somente para gravar mesmo, baixou no computador, depois eu subo novamente. Mas é uma ferramenta bastante prática e bem legal, e fácil, né? De usar. A outra ferramenta que eu vou mostrar, ela é mais completa. Você pode usar ela de diferentes formas. Que é este site aqui, ó, que chama Anchor, tá? Ele tem a versão free, que dá para usar bastante. E qual é a vantagem dele para os outros? Na verdade, assim, são modelos diferentes, tá? Todos eles, na verdade, vão te dar um único produto, que é o áudio. Tá? Que aí você pode subir no moodle. Todos eles. A diferença são alguns serviços agregados que estão dentro deles. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho... Quando eu crio um canal aqui nesse Anchor, eu passo a ter uma página também, tá vendo? Então, eu coloquei aqui o meu logo, coloquei o título, feito por Marcelo Claro, enfim. Posso colocar, mandar aqui para ouvir no Spotify. Eu tenho tudo aqui, ó, tá? Posso gravar o áudio. E, inclusive, ele tem uma ferramenta de monetização, que você pode receber ainda com os áudios. Você consegue fazer os seus áudios pagos. E aí, você consegue criar episódios. Ou seja, é como se você tivesse feito uma categoria de áudios e ele vai seguir uma sequência. Você pode criar várias, inclusive. Tá bom? Então, ele é bem interessante por conta disso. Deixa eu voltar aqui no painel. Aqui no painel, deixa eu entrar aqui nos meus episódios. Eu já gravei alguma coisa aqui, aqui, ó. Tá vendo? Você pode criar, ele dá a data de criação, quantos plays foram dados. Então, você também tem alguns... Algumas ferramentas. Por exemplo, eu consigo ver quantas vezes esse vídeo foi... Esse áudio, desculpa, ele foi tocado. Então, eu clico aqui. Tá? E aqui eu vou ter alguns relatórios. Tá? Esse é um áudio novo. Não tem nada. Então, tá aqui, ó. Tá? Eu posso editar o áudio. Bom, então, é bem fácil também de usar. Você pode clicar aqui, ó. Pra começar a gravar. E aí, ele vai definir o seu microfone. E aí, você começa a sua gravação aqui. É bem tranquilo de gravar também. Depois de gravado, você consegue fazer o download ou pegar o link e compartilhar. Inclusive, no WhatsApp, nas redes sociais. Então, você tem, sim, algumas vantagens. Aqui, ó. Você pode adicionar, inclusive, uma música de fundo. Tá? Do seu... De repente, você quer colocar aí uma música lá de fundo da sua fala. Você consegue escolher entre músicas livres aqui. Tá vendo? De uso livre. Posso adicionar um episódio. Adicionei o meu episódio aqui. Que eu já tinha criado essa lista de episódios. Tá? E posso fazer o download do áudio pra depois subir no meu Moodle, se eu quiser. Tá bom? Então, é bem... É bem fácil também de mexer. É bem tranquilo. Tá? Tem aqui libraries. Tem um... Enfim. Um monte de coisa aqui. Tá bom? Então, ele é legal. Vale a pena você explorar. Tem bastante. Tem várias ferramentas aqui que tem que ser exploradas. Tem que fazer umas configurações aqui. Mas é algo bem legal. Você baixou aqui. Você sobe no Moodle. E aí, você passa a ter... Na verdade, dois canais, né? Você tem o canal lá no Moodle. E se você quiser deixar livre, você tem os canais aqui também. Tá bom? Quando clica aqui nos episódios, qualquer pessoa tem acesso a esse playlist sua que você vai criando aqui, livremente, aqui neste site. Então, esses são os audiobooks ou podcasts, na verdade, que você pode inserir no Moodle conforme você vai narrando o conteúdo. Mas, pode ser que você tenha um conteúdo muito longo que já está pronto, né? Quer dizer, se é um conteúdo que você já fez, ele está pronto e você quer passar ele para o áudio também para auxiliar na acessibilidade. Você pode usar uma outra ferramenta aqui, que eu vou deixar... Todos os links eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, que é o Soar MP3. Aqui é o Soar. Você vai entrar nesse site aqui, tá? E ele tem uma versão grátis que já atende bem, mas você tem a versão paga também, que tem alguns outros recursos. Mas ele é bem bacana. Por quê? Porque você pode pegar o seu texto, que já está pronto, colar aqui o seu texto e ele vai converter isso para uma linguagem que você... Ou inglês ou português, aqui na versão gratuita, na velocidade que você achar normal e ele vai converter. É claro que ele vai converter isso... Ele vai converter isso numa linguagem mais robotizada, porque não é você que está narrando. Você está copiando um texto e colando, e aí ele vai fazer a leitura, o próprio software vai fazer a leitura. Você pode escolher entre a voz de um robô do Google ou de um robô da Microsoft. O do Google é melhor, eu acho que ele tem um... É o que se aproxima mais da nossa linguagem. E até que fica bom se a gente levar em consideração que pessoas que precisam de softwares especiais de leitor de tela utilizam desse mesmo recurso, quer dizer, é uma voz mais mecânica, uma voz mais robotizada. Então, já está meio que habituado e dá para você entender. Então, de repente, é melhor você ter isso do que não ter nada, tá? Eu acho que é bem legal e que dá para você usar sem sombra de dúvida, tá bom? Então, basta colar aqui e escolher aí a voz que você quer e passar, converter e depois pegar este áudio e colocá-la no seu mudo. Podcast, audiobook, é uma onda que está rolando agora, está na moda, mas é algo que sempre foi muito importante, não só para você dar um outro tipo de conteúdo, mas principalmente por conta da acessibilidade, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, segue o canal, tem sempre dicas legais aí, compartilha com seus amigos, professores ou instituição de ensino.